Saudações Netwebáticas, sentam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e também ao TikTok, estamos indo direto para o TikTok. Temos aqui a nova loja do Fortnite para o dia 3 de Abril de 2021. Atenção que durante a tarde o Bruno Mars aliou-se à Epic Games, portanto seguiu, ambos seguiram-se, o perfil de Fortnite juntamente com o perfil de Bruno Mars. E hoje vamos ter uma dança que é Leave the Door Open, portanto é uma dança do Bruno Mars que vai estar na loja agora. Aí está, Leave the Door Open é uma dança do Bruno Mars e está na item shop. Esse cara pelo último lado já é copyright disto, não é? Aqui temos o Glass & Scoots. Oh, Cotinine! Oh my God! Ahhhh, Cotinine! Aí está. Meu Deus, tanta cena! Aí já tem dois... Ai, mesmo que eu tive uma causa do Snake Case. Pessoal, vamos então fazer a análise desta loja. Portanto, Leave the Door Open é um gesto, é da série Icon, é de Bruno Mars. E como eu estava a dizer, o perfil do Twitter dele, do Bruno Mars, juntamente com o perfil de Fortnite, não é? Oficial. Então, seguiram-se Samus um ao outro durante a tarde, portanto, vinha aí qualquer coisa, vinha aí qualquer coisa, não me... Não te dava-se logo que vinha aí qualquer coisa. E então, essa qualquer coisa é nada mais nada menos que um emote, ou seja, uma dança, que é esta. Eu estou fazendo isto para ver se não é um copyright. Portanto, este emote é então do Bruno Mars, Leave the Door Open. Bem, deixo a porta aberta, neste caso é um português. E está aí então no item shop. Para custar quanto? 500 VB. Nice! Vamos aqui o Darko. O Darko é o coelhinho mau. Coelhinho mau de Páscoa, eu como jovens todos de chocolate. E para mais é cego. Depois tem aqui esta mochilinha, não é? Que é uma boneca de voodoo. Pá, é um mosquito mais ou menos. Também é um mosquito assim bastante engraçadote, não é? Depois temos aqui a cenouretta de aço. Isto é tipo a foice, não é? Só que a parte da foice é ali em forma de cenoura. Mas é uma picareta também bastante porridinha. Aliás tem aquele gancho lá ao fundo. Na parte inferior da picareta. Que também está muito ao pé. Patrulheira colorida. Faltava aqui esta senhora, não é? Ali que a rama, ali de baixo. Aí está, portanto. A patrulheira colorida também está aí. Temos aqui os desafios da Zadi e do maxilar metálico. Portanto, a Zadi está de volta em tempo. Só tem três estilos. Aí está. E mais um, que é a parte da selva. Muito. Aqui o nosso maxilar metálico tem a mesma quantidade de estilos. Portanto, inverno e selva. E temos aqui as picaretas. Ou seja, os bastões espinhosos. Eles têm desafios para vocês fazerem. Que vos garantem então, os estilos adicionais. A pacote Galaxy. A batedora Galaxy. Hoje foi de torneio. A Galaxy foi obtida através de torneio. E depois vai parar a Item Shop. Portanto, Descobrar a vitória das estrelas. Pacote Galaxy no jogo desde o Capitulo 2 temporada 3. E já lá vão três temporadas desde que esta skin saiu. E ela saiu pelo menos quatro vezes no Item Shop. Juntamente com a primeira vez em que foi anunciada. E outra coisa sobre esta skin. Esta skin é uma, uma, uma verdadeira obra de arte de Epic Games. Não digo isto em forma ou questão da imagem da skin. É sim porque esta skin serviu para tapar e para roubar players, jogadores, Ao evento de Call of Duty Mobile. Que estava a decorrer. No preciso momento em que o torneio da Galactica Scope. E que tu podias ganhar o Galactica Scope. Estava a decorrer também. Portanto, a jogada da Epic Games era tapar e puxar os jogadores. Não é? Puxar os jogadores do torneio do Call of Duty para Fortnite. Basicamente eles fazem isto. Eles podem fazer isto. E eles fazem isto muitas vezes. Se vocês repararem. Ou League of Legends ou Apex. Sempre que acontecer um grande, um grande evento. Nem que seja aquele live evento da queda da nave do Destiny. Havia sempre qualquer coisa a acontecer no Fortnite. Para que o Fortnite continuar em destaque. E esta skin é a prova disso. Portanto, esta skin é uma skin fixe. Foi um torneio bastante porreiro. E até fiz o giveaway desta skin. E foi basicamente para tapar o torneio do Call of Duty Mobile. Portanto, temos aqui a Galactica Scope. Temos aqui o pack. 40 paus. Esta skin. Mas tem a mochila. Tem o núcleo. Este tem ali à volta uma espécie de RL. Mais ou menos fixe. Estamos atacando estelados. Também está nice. E temos aqui o Vodoro Celestial. Também está bastante porreiro. Claro que podem comprar cada coisinha. Cada item separadamente. Não é? Mas aqui também envolve também 500 VBugs. E basicamente é o pack da Galaxy. Qual é o nome? Eu tenho que ir aqui aos meus fecheiros. Tenho que ir à pasta aqui da antena. Tem que ir a ver há quanto tempo é que esta skin não vem para a loja. Tem que ir ver. Tem que ir ver. Porquê isto? Isto meus amigos. Meus amigos. Quantos dias vocês pensam que esta skin está ausente do jogo? Vocês lembram-se que nas últimas lives. É basicamente desde o final da temporada 5. Que Epic Games vem a trazer para a item shop. Na parte do diário. E em destaques. Skins que não aparecem há 300, 400, 500, 600, 700, 800 dias. Skins, emotes e packs, bundles. Fora aquela parte dos vestiários. Ok? E este é mais o meu. Quando irem, não aparece na item shop há 673 dias. Eu posso ver aqui na descrição que a primeira vez que foi lançado foi a 13 de Julho de 2018. E a última vez que foi visto foi dia 30 de Maio de 2019. Portanto, ao fim de 673 dias, ok? Aparece na item shop. Porquê que Epic Games está a fazer isto? Porquê que Epic Games está a lançar skins que não aparecem há muito tempo na item shop? Mais uma vez eu vou vos lembrar, não é? Por causa do scan de contas. Por causa da venda de compras. Venda e compra, não é? Portanto, há muita gente a vender as contas para ganhar dinheiro também devido a isto da pandemia. Não é? Está a nem mais lençóis. E há pessoal que paga para ter essas contas, não é? E é por isso mesmo. Portanto, se vocês têm uma conta de Fortnite que gostam de mostrar aos amigos, têm skins raras, têm skins exclusivos, têm skins do País 1, 2, 3, que são as skins mais cobiçadas, a Wonder, o Galaxy, o Iconic, o Honor, etc. Não é? Skins da Nintendo, etc. Faça uma coisa. Ativem a autentificação em dois fatores. Ok? Isso é muito importante. Se tu gostas de jogar Fortnite na escola, na casa de um amigo, na casa de uma pessoa que não é teu amigo, mas é teu conhecido, ou pode ser família, pode não ser, e ter filhos menores, ou coisa assim do jeito. Ativem a autentificação em dois fatores. Está a acontecer muita venda e compra de contas de Fortnite. Está a acontecer muito scam. Ok? E é por isso que a Epic Games está a lançar este tipo de skins, um pouco mais raras, não são aquelas exclusivas, mas são aquelas mais raras, que já não aparecem há centenas de dias, nem tempo só. Portanto, tenham atenção a isso. Aliás, a compra e venda de skins é expressamente proibida pela Epic Games. E, por exemplo, eu que tenho código criador, se eu fizesse isso, era automaticamente banido do Fortnite, porque eu, como criador, tenho que dar o exemplo. Portanto, é que eu estou aqui a falar e estou aqui a dizer-vos que não façam isso, ok? E protejam a vossa conta sempre que possível com a autentificação em dois passos. Temos aqui subindo e andando. Pá, era suposto estar a subir, mas ali nem sequer mexe os lábios, não é? Temos aqui a Optimista, pá, é uma skin de armas, tem uma animação a disparar. Bem, já aviso ali as ondinhas e tal. É reativo. Portanto, é uma skin até nice. Temos aqui o Saltitante. Há muita gente gosta de testemunho, eu não acho grande piada. Ok. Depois temos aqui o ponto de ruptura. Partiu. Nice. Temos aqui o que colhem, não é? Aí está. Portanto, 1200vbugs esta skin. É uma skin altamente fixe. Eu acho que esta skin é altamente fixe. É uma skin hardcore. É uma skin tryhard, não é? Portanto, é por isso mesmo que eu digo que protejam a vossa conta. Aí temos também aqui a nossa lutadora. A lutadora, eu não sei se se sabe que muitos dizem, é da temporada. Mas ela costuma vir, não vale a pena ver, porque ela costuma vir, a temporada costuma vir, muitas vezes para aí tempos só. Depois temos aqui o pacotão coelhinho, portanto, acho que não vale a pena ter todas, não é? A não ser que queiram fazer ou formar esquadrões. 2500vbugs. Depois passará a 50 palos. Estes estilos aqui das defaults. Só da versão feminina. Depois temos aqui o coelhono. Que é esta mochila assim. Ok. E temos aqui esta pequenita, porque o coelho está a separar de dois, com uma mola. Depois podem comprar cada uma separadamente. Nomeadamente por 800vbugs, 200vbugs e 800vbugs também. Depois temos aqui a lutadora coelhinha. Não é? O lutador coelhinha, exatamente. Tem aqui um estilo alternativo. Tem este ouvido aqui. Temos aqui o saquinho do coelho. Também é de tons de cor de rosa. E depois pretos. Também está nice. Basicamente as mochilas, como eu disse ontem, são todas ovos da Páscoa. Temos aqui o bastão de cenoura. Também está uma pequenita bastante, tanto leitiva e colorida. Temos aqui o patacolá. Patacolá que tem 4 estilos diferentes. Portanto podem fazer aqui um esquadrão bastante patolino. Temos aqui o Sr. Leberton. Este também poderia ser uma skin que tinha 4 estilos. A chave tem pelo menos 2 e a seguinte tem 3. Podia ter mais um. Não é? Pelo menos assim, tipo um branco com preto manchado. Assim tipo malhado, não é? Também. Para formar também um esquadrão. Temos aqui o Ducando de Leber. Também é uma das novidades desta Páscoa do Fortnite. Temos a Stella. Que eu pretendo comprar um dia destes. Uma Páscoa destas. Suponha que vai sair de ano a ano. Durante esta altura. Mas eu queria que ela tivesse um estilo alternativo. É pequenos. Pensando nisso. Está muito fixe. Depois temos aqui também o Chocoelhinho. Também está um pão de forno de chocolate. Portanto casca de chocolate. Domingo é dia de Páscoa. Toda a gente vai receber um Chocoelhinho para descascar. A Chocolatada é a seguinte para armas e vírus. Também está nice. E está tudo. Acho que não salta em nada. Exatamente. Pulo do coelho. Não é? Pulo do coelho. Pá pá pá. Depois temos o Pulo Pulo da Coelhinho. Para ter novos da Páscoa. Temos aqui o Saltimbanco. Não é? Com esta mochila assim. Pá. Basicamente é aquelas skins que eles mudam a cor. E basicamente tem uma skin nova. Mas. Temos aqui um estilo novo. Que é que este todo da Páscoa é. Que também está bastante fixe. Então se quer arrombar ele. Que é uma picadinha em forma do Pé de Cabana. Não é? Vocês estão ansiosos de que volte o Pé de Cabana. Dourados do Pé da gente dupla. Mas. Por enquanto tem que se contentar com este. O Snake Eyes continua cá. Pá. Não vale a pena falar disto. Porque isto está cá ao mês. Não é? Está mesmo. Meu Deus. E temos o Hans Diamond. Que é o Memo do Stonks. Que ontem disse-vos. Porque é que isto está aqui. Portanto. Isto é basicamente através de uma ideia. O Memo surgiu através de uma ideia espetacular. Mas ao mesmo tempo verdadeiramente ridícula. Portanto. Eu dei um exemplo. E é o exemplo mais comum de dar. Para exemplificar esta skin. Este meme. Digamos. Que o Fortnite trouxe enquanto skin para o jogo. Que basicamente. Tu pedes um empréstimo bilionário ao banco. Não é? E depois compras o banco. Não é? Com este dinheiro. E depois não podes. Não precisas pagar o empréstimo. Porque o banco é teu. Portanto. É uma ideia extraordinária. Mas ao mesmo tempo. Tão ridícula. É para isto que serve este meme. Na internet. Não é? Isto basicamente do Fortnite. Meteu aqui. Isto meme. Depois temos os 25 níveis do passo de batalha. E também. O Fortnite. Que já está então ativo. Com a skin Dali. A picareta. A mochila. E também. 1000 V-Bucks. E o passo de batalha. Para quem ainda não tem. Portanto. Eu acho que. Podem comprar o passo de batalha. A skin. Não é assim grande coisa. Mas. 1000 V-Bucks. São 10 euros. O passo de batalha. O passo de batalha. O passo de batalha. Também custa 9 euros. Portanto. Só aqui. Seriam. 22 euros. Ok. E basicamente. Tu. Por. 11.99. 12 euros. Recebes tudo isso. E ainda. Mas a skin. Não é? Portanto. Acho que é. Acho que vale a pena. Com o Fortnite. Portanto. Esta é a loja. Para o dia 3. Do. De Abril. 2021. Portanto. Se quiserem. E considerarem. O meu código. O meu código adentro web. Aceitais. Estão a ajudar a mim. E o canal. E pronto. Temos aí a loja. Para este dia. E é uma loja. Espetacular. Porque temos aí o gesto. Do Bruno Mars. Live the door open. Que é um gesto. Que tal como disse. No início desta. Desta live. Os perfis. Do Bruno Mars. E do Fortnite. Seguiram-se um ao outro. Ambos. Um ao outro. Durante a tarde. Portanto. Tinha que vir aí. Qualquer coisa. De colaboração. Em relação. Ao Bruno Mars. Eu sou o NetWears. Espero que tenhas gostado. NetWears. He's off. Fica bem. Porteste a ti. E aos teus. E. Arrasa.